Música Nesta semana podemos ver o planeta Júpiter na constelação de Libra a partir da 1 da manhã. Marte está um pouco abaixo dele, visível em escorpião a partir das 2 horas. Mais tarde vem Saturno, que nasce a leste na constelação de Sagitário a partir das 3 e meia. A lua minguante passa ao lado desses planetas durante a semana, fica ao lado de Júpiter no dia 7, ao lado de Marte em 9 e em Saturno em 11 de fevereiro. No programa passado falamos sobre a galáxia ativa Messier 77, na constelação da Baleia, uma das maiores galáxias espirais conhecidas. Essa galáxia é famosa por ser o protótipo de uma classe de galáxias extremamente brilhantes em luz infravermelha, chamadas de Galáxias Seifert. Outra galáxia espiral de grande porte, catalogada por Charles Messier, está na constelação da Ursa Maior. Messier 81 é uma das galáxias mais brilhantes do céu e pode ser facilmente observada com binóculos. É também conhecida como Galáxia de Bode, uma homenagem ao astrônomo alemão Johann Bode, que a observou pela primeira vez em 1774. Distante 12 milhões de anos-luz daqui, M81 é uma espiral magnífica, com braços espirais azulados que parecem abraçar seu bojo alaranjado. Em seu centro, há um buraco negro com 70 milhões de vezes a massa do Sol. M81 forma com M82 e NGC 3077 um pequeno grupo de galáxias. Consideravelmente menor que M81, M82 é uma galáxia muito interessante e apresenta episódios de formação estelar violenta quando se aproxima demais da sua companheira mais massiva. Observações em luz infravermelha de M82 revelam estruturas filamentares de gás que parecem estar sendo arrancadas do disco da galáxia. A forma alongada de M82 lhe rendeu o apelido de Galáxia do Charuto. Por estarem relativamente próximas no céu, o par M81 e M82 é um dos alvos favoritos dos astrofotógrafos que decidem encarar o desafio de enquadrar duas galáxias espirais numa mesma composição. Até o próximo programa e céus limpos a todos! M81 e 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 M81 Obrigado.